O caminho até ao WorldSkills 2022. Campeonato do Mundo das Profissões. Como o Semfim forma, vence e se orgulha da sua equipa. Profissão de Mecatrónica. Rodrigo Costa. No Semfim de Torres Vedras, frequentou o curso de Aprendizagem de Mecatrónica e o curso de Especialização Tecnológica também em Mecatrónica. Mas foi na Eletromecânica Industrial que deu os primeiros passos nos Campeonatos de Profissões no Semfim Skills de 2019. 2020, medalha de bronze em Controlo Industrial no Campeonato Nacional de Profissões. 2021, medalha de Excelência no Euroskills na Profissão de Mecatrónica. Mateus Silveira. Atualmente formando do Semfim de Torres Vedras, a frequentar o curso de Aprendizagem de Mecatrónica. Juntou-se ao Rodrigo e participaram em equipa no WorldSkills 2022. Foram os nossos vencedores na profissão de Mecatrónica com o Medalha de Excelência. Na sua preparação, estiveram outros campeões que asseguraram que o conhecimento não se perde. Pedro Sardinha. Ex-formando do Semfim de Torres Vedras, frequentou o curso de Aprendizagem de Manutenção Industrial e o curso de Especialização Tecnológica em Mecatrónica. Foi campeão na profissão de Mecatrónica em 2017 no WorldSkills com Medalha de Excelência. Pedro Simões. Ex-formando do Semfim de Torres Vedras, frequentou o curso de Aprendizagem de Mecatrónica e o curso de Especialização Tecnológica também em Mecatrónica. Atualmente frequenta o segundo ano da Licenciatura em Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação. O Manuel Armindo, formador do Semfim do Porto e expert desta equipa, esteve sempre com eles e foi o reflexo técnico de toda a equipa Semfim. Profissão de Refrigeração e Ar Condicionado. Hugo Geraldo. Iniciou a sua formação no Semfim com apenas 14 anos e concluiu o curso de Aprendizagem de Técnico de Refrigeração e Climatização no Núcleo do Porto. Este foi o seu percurso de campeão. 2019, Medalha de Ouro no Semfim Skills. 2020, Medalha de Ouro no Skills Portugal. 2021, Medalha de Excelência Euroskills. Foi o nosso vice-campeão do mundo no WorldSkills 2022 na profissão de Refrigeração e Ar Condicionado, com Medalha de Prata. Para chegar a estes resultados, o Hugo, tal como a restante equipa Semfim, treinou centenas de horas. O empenho foi uma constante, com treino durante as aulas, no final do dia, durante a noite, aos fins de semana, nas férias. Todo o tempo dedicado a um sonho com o apoio da equipa Semfim e das suas famílias. Na sua preparação, esteve outro campeão também focado em partilhar conhecimento. Francisco Campos. Concluiu o curso de Aprendizagem de Técnico de Refrigeração e Climatização no Núcleo do Porto e foi Medalha de Excelência no WorldSkills 2019. Estes campeões foram preparados por Samuel Teixeira, jurado em Refrigeração e Climatização e formador do Núcleo do Porto, que garantiu a competência técnica e o foco. O Hugo contou ainda com o apoio do jurado internacional Paulo Risso, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Profissão de Controlo Industrial. Edgar Monteiro. No Semfim da Trofa, frequentou o curso de Aprendizagem de Manutenção Industrial. Atualmente, frequenta o primeiro ano da licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, a história das competições deste campeão. 2020, medalha de ouro no Campeonato Nacional, melhor concorrente da região norte e a medalha de Best of the Nation. 2021, quarto lugar no Euroskills. Este ano participou no WorldSkills e foi vice-campeão do mundo com medalha de prata. O seu preparador, Rui Martins, no Semfim da Trofa, frequentou o curso de Aprendizagem de Manutenção Industrial. Continuou o seu percurso académico e atualmente é licenciado em Engenharia Eletrotécnica. Em 2019, foi medalha de Excelência no WorldSkills. Profissão de Desenho Industrial CAD. Nas palavras do João Teixeira. Tudo se inicia numa conversa familiar em 2018, onde me apresenta o Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, o Semfim. Após visitar o Semfim de Hermesinde, onde vi todo o tipo de tecnologia disponível, optei pelo projeto e desenho CAD. Não tinha qualquer conhecimento da área. Tudo o que sei, aprendi no Semfim, de Hermesinde, no curso de Aprendizagem e no curso de Especialização Tecnológica em Mecatrónica, que estou a finalizar. Iniciou o seu percurso nos Campeonatos das Profissões no Semfim Skills e foi campeão no Campeonato Nacional das Profissões. 2021, foi medalha de ouro no Campeonato Nacional Digital em Prototipagem Rápida. E também, em 2021, ganha a medalha de ouro no Euroskills e Best of the Nation. Em 2022, no WorldSkills conquista o lugar de Campeão Mundial em Design Industrial CAD e, mais uma vez, Best of the Nation. Resultado de centenas de horas de preparação e de treino específico, tal como um atleta de alta competição. Chego ao final da prova, com um sentimento muito gratificante. Quando são anunciados os resultados e dizem que fiquei em primeiro lugar com medalha de ouro, foi uma sensação inigualável. Sem dúvida, uma experiência inesquecível e que me fica para a vida. Para chegar aqui, o João teve sempre consigo a preparadora Marlene Moreira. Ex-formanda do Sem Fim, iniciou-se no curso de Aprendizagem de Técnico de Desenho de Construções Mecânicas, em 2002. Em 2007, no WorldSkills, foi medalha de excelência primeiro prémio efetivo para a profissão de CAD. Em 2014, conclui a Licenciatura em Engenharia Mecânica. Desde essa data, que tem vindo a ocupar vários cargos nos Campeonatos Nacionais e Internacionais. Mas o contributo do Sem Fim nos Campeonatos também se faz assim. Jorge Maurício, Skill Advisor, orienta as equipas de gestão de diferentes profissões antes e durante a competição. Adelino Santos, diretor do Núcleo da Trofa e preparador do Edgar Monteiro, presidente de júri no Campeonato Nacional das Profissões, Chief Expert no Euroskills e no WorldSkills, na profissão de Controlo Industrial. Dário Pinto, diretor do Núcleo de Hermesinde e preparador do João Teixeira, Skill Advisor no Asian, Chief Expert no WorldSkills África e no Euroskills, na profissão de Desenho Industrial CAD. Skill Competition Manager no WorldSkills. Nós fazemos a indústria acontecer. A todos o nosso obrigado.